Pega a visão, quer saber quem realmente é seu amigo de verdade? Lembra aí qual foi o pior momento da sua vida? Lembra aí das suas dificuldades? Lembrou? Doeu? Agora lembra quem tava contigo? Quem é que tava contigo no momento que você tava chorando? Quem foi que te deu um ombro amigo? Quem foi que te deu um colo? Quem foi que falou, vai passar a carro, tô aqui, quem foi?